Estamos aqui com o Matheus Gonçalves. Matheus, você acabou expulso ali logo depois que você entrou em campo, né? Num lance em que a bola já estava fora do campo. Queria que você explicasse um pouco pra gente qual foi a sua intenção ali no lance da expulsão e o que você acha que poderia ter feito de diferente. Cara, eu tenho 12 anos de futebol profissional e nunca... Essa é a segunda vez que eu fui expulso. Não é o meu perfil. Eu acho que o calor ali do clássico, eu estava com muita vontade de ajudar a minha equipe, com muita vontade de jogar e eu nem percebo ali que está fora do campo e em todo momento eu viso a bola. Mas assim, não posso eximir da culpa, eu errei. Eu acho que eu agindo em emoção ali, porém não é o meu perfil. E peço desculpa até ao nosso torcedor, o jogador deles também, o Caio Alexandre ali, que em nenhum momento foi pra agredir, pra machucá-lo. É mais o excesso de vontade. Errei, já aprendi com o meu erro e agora é focar e dar a volta por cima, porque esse aí não é o Matheus Gonçalves que o pessoal conhece. O resultado, Vitória, se complicou um pouquinho na Copa do Nordeste, agora está fora do G4, mas ainda tem chance de classificação. Como é que está a expectativa de vocês para esses próximos passos aí na competição? Olha, pelo que eu vi, eu acho que a gente está um ponto atrás do Ceará. Então assim, tem seis pontos em disputa ainda, a gente tem que fazer a nossa parte, é um jogo difícil contra o Fortaleza lá, depois nós temos o 13 em casa. Porém, vamos buscar a classificação a todo momento, vamos com o que tiver de melhor lá, pra poder buscar e tentar essa classificação. Matheus Gonçalves falando aqui com a Rádio Itatiaia.